Hum, quem nunca, quem nunca sonhou em ser alguém famoso, chegar ao auge de sua profissão? Pois é, nesse vídeo eu trouxe 10 famosos do Brasil e do mundo que chegaram no auge, mas alguns acabaram, tombaram suas carreiras, desses alguns foram até parar atrás da prisão. E aí, quer saber um pouco mais? Então curte, comenta, ou batilha, bloco social chegando, começando pra você. Oi gente, vamos começar com esses 10 famosos que praticamente acabaram com suas carreiras. Bom, até que, pra o Belo, tá tudo bem, tá tudo ok, apesar das 3 vezes que ele acabou frequentando uma cadeia. Em 2002, ele foi preso por associação ao tráfico, passou 37 dias na cadeia. Depois foi condenado em 2004 e só deixou a prisão em 2007. Em 2021, durante a pandemia do novo coronavírus, ele acabou dormindo mais uma vez na cadeia. Bom, Belo divide opiniões. Tem gente que tá do lado dele, tem gente que diz que já acabou, já deu. Pra o Bruno, ex-goleiro do Flamengo, talvez tenha sim chegado ao final. Embora sendo um grande ídolo do clube carioca, maior time do Brasil, no início dos anos 2000, em 2010, ele foi preso, acusado de participação no assassinato de Elisa Samúdio, ex-namorada com quem ele teve um filho. Bruno ficou na cadeia de 2010 até 2019. Tentou retomar, trabalhar em alguns clubes brasileiros, mas a coisa tá complicada. Sempre que ele aparece, contratado de um clube, vem a torcida, vem a mídia e logo pedem sua demissão. Será que ele merece voltar ao futebol, ao Flamengo? Sim ou não? Charlie Chin, ator super famoso aqui no Brasil, principalmente por sua participação na série Dois Homens e Meio. Pois é, ele chegou a ser um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Mas fez tanta coisa errada, acabou contraindo o HIV e ainda é acusado de passar conscientemente a doença pra outras pessoas. Entre várias polêmicas, brigas, acusações, hoje em dia ele foi demitido da série e também é muito difícil encontrar quem queira em Hollywood trabalhar com o artista. E aí, será que você conseguiria trabalhar com alguém que passou AIDS pra outras pessoas conscientemente? Complicado. A história de Dorinha Duval chocou o Brasil em 1980. Na época, ela era uma das atrizes mais badaladas do país, depois de fazer o Bem Amado, uma das irmãs cajazeiras, sucesso daquela década. A atriz fez muita coisa na TV e foi casada com o ator e diretor Daniel Filho, com quem teve uma filha. Mas no seu segundo casamento com o publicitário Paulo Sérgio Garcia Alcântara, foi aí que ela chocou o Brasil. Em 1980, segundo Dorinha, após uma discussão, por ser maltratada e por ele querer namorar mulheres mais jovens, ela acabou o assassinando. Foi condenada à cadeia, passou seis anos e após esses seis anos, ela resolveu, apesar do muito sucesso, não retomar mais sua carreira. Se dedica a ser artista plástica e ao anonimato para alguém que foi tão famosa décadas atrás. História parecida aconteceu com também outro ator da Globo, Guilherme de Pádua, que hoje é pastor evangélico. Em 1992, talvez no auge de sua carreira, brilhando em uma novela das oito da TV Globo, ele resolveu, ao lado da então esposa, assassinar a atriz Daniela Pérez. Isso aconteceu quase no réveillon daquele ano, 92. Ele passou cerca de seis anos na cadeia e deixou a prisão em 1999. Hoje, talvez sem espaço na dramaturgia brasileira, ele se dedica aos cultos e à sua igreja. Pensa, talvez, em entrar na política. Chegou a vez de falar da mama, Carol Conká. Bom, ela entrou no BBB 21 da TV Globo, achando que estava abafando, fazendo tudo certo, que seria muito querida pelo público aqui fora. Mas nada disso aconteceu. Ela acabou saindo com a maior rejeição da história do programa. Bom para ela que ela assumiu aqui fora que errou várias vezes, diversas vezes, dentro da casa. Mas eu quero saber de você. Você acha que para a Carol Conká ainda tem chance dela retomar a carreira que tinha da mesma forma antes de entrar no reality show da TV Globo? Sim, não, por quê? Tem mais. Tem Lindsay Lohan, atriz hollywoodiana, super famosa. Fez muitos, mas muitos filmes, principalmente quando era adolescente. Mas acabou se envolvendo com drogas, com álcool, foi presa em 2010 e também foi acusada de atropelamento em Hollywood. Hoje, não tem quem queira trabalhar com essa moça que é um tanto quanto complicada lá nas terras do tio Sam. E aí, você gostaria de trabalhar com alguém que bebe, se envolve com drogas e é capaz de atropelar outra pessoa? Sim, não, talvez, por quê? Me conta aí. Eu prefiro ficar admirando aqui de casa. Com Mel Gibson, ator, diretor, galã de Hollywood, super famoso, a história foi mais embaixo. Além do seu problema com o álcool, ele se mostrou em alguns vídeos que circularam na imprensa americana como alguém machista, racista, antissemita. Apesar de ter gravado um super filme falando sobre Jesus Cristo, bom, de Jesus Cristo ele não tem nada e hoje é muito complicado, difícil alguém em Hollywood querer trabalhar com ele. Tanto que ele está aceitando qualquer coisa, até uma pontinha num filme de comédia de quinto nível para fazer alguma coisa em Hollywood. O tempo passa, quem está por cima pode estar por baixo. Nego Di, o homem com a maior rejeição a deixar a casa do BBB da TV Globo, bom, continua, continua, talvez tentando arruinar a carreira dele de vez. Ele está respondendo a um processo contra Globo por quebra de contrato, já que não deveria dar entrevistas enquanto o programa está no ar. Porém, ele não está nem aí para Globo, dispara para todo mundo, Arlindo Cruz, família, quem quer que seja, que pense mal do rapaz. Será que o Nego Di vai conseguir espaço em algum lugar, algum canal, alguma TV após o fim do BBB 21? O que é que você acha? Já o americano Shia Leboff, bom, ele estava no lugar perfeito para ser um dos maiores atores de Hollywood após assumir a franquia Transformers. Muita gente dizia que ele seria o próximo Indiana Jones. Mas depois de algumas brigas em bares, lá em Hollywood, também de apostar numa arte totalmente bizarra, que eu nem posso postar aqui, ele perdeu o espaço. Muita gente dizia na época que ele era super complicado na hora de trabalhar. E aí as pessoas foram fugindo do ator. Atualmente, ele até assume que errou, e errou muitas vezes na carreira. Mas essa vez, voltar ao auge está complicado. E aí, tem outros artistas que você também acha que eles destruíram as próprias carreiras? Sim? Não? Por que? Talvez? Me conta. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Aquele beijão. Tchau, tchau.